Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, Eu daria a vida inteira por um salmo ajo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira,